Olá Portugal, alô Brasil, esta é a ConecTV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 38 da Segundona Algarve. Hoje vamos ter connosco o Walter Colasso para analisar a quarta jornada e projetar a quinta da Segundona ConecTV 24-25. De registar que há cinco clubes invictos à quarta jornada, a saber são o Guia, os Armacenenses, o Silvos B e o Alvorensc, que tem menos um jogo, na zona do Barlavento, e o Quarteira, na zona do Sotavento. Olá Colasso, bem-vindo a mais uma edição. Algum comentário de abertura? Boa noite Emílio, boa noite aos nossos seguidores. Sim, me deu uma nota muito prévia aqui para o município de Albufeira, que será candidato à Cidade Europeia do Desporto em 2026. Tivemos o município do Olé em 2015 candidato de aceite e agora teremos Albufeira, que esperemos para o bem do Algarve e do Desporto, que consiga seguir essa candidatura. e pronto, obra há para fazer, mas verdade seja dita que o município de Albufeira e as instalações que neste momento estamos munidos deixam inveja a muitos municípios do Algarve. Muito bem, e acho que tem pelo menos a concorrência de uma região do Norte, acho que é Paredes, se ao ver. Muito bem, vamos para as jornadas. Na quarta jornada do Barlavento, tivemos o Desportivo Alvorense de Carlos Silva e o Estrela Ben Safrin de Miguel Marreiros dividiram os pontos numa igualdade a dois gols. O Carveiro United, de Tiago Clemente, corrigiu o desaire anterior e venceu por 2-1 no terreno do Odiaxar B, de Diogo Reis. O Silves B, de Hugo Alves, venceu por 2-1 na deslocação ao terreno do Desportivo Algarve e vence de Diogo Mel. Amentos do Desporto, de Manuel Machado, recebeu o candidato do Armacenenses, de Rui Alves, e perdeu por 3-0. No jogo cartaz da jornada, o Lagoa B, de José Araújo, recebeu o Guia, de José Viegas, e perdeu por 3-0. Com estes resultados, Guia e Armacenenses já estão destacados na liderança. Colasso, a jornada. É bom, sim. Começando aqui, Emílio, se me permitir, aqui pelo alinhamento que eu tenho aqui, e por algumas relações que eu fui tirando, algumas coisas que havia, outras coisas que me disseram. Começando aqui pelo Mentes, com o Armacenenses. Aparentemente, um jogo difícil na primeira parte, mas com o Armacenenses, depois rapidamente resolveu na segunda parte, com dois golos do Tiago Costa e um do Januário. Depois, quanto mais tempo passa, estas equipas vão se destacando na frente e vai de encontro àquilo que, não acertando sempre, vai de encontro àquilo que algumas coisas que nós temos de pensar. Seguidamente, do Algarvenso com o Silves. O Algarvenso com o Silves, o Algarvenso já apresentou 16 atletas no campo. Isso terá de certeza absoluta feito alguma diferença e deixaram de ter, passaram de um resultado desnivelado, vários resultados desnivelados, para um resultado equilibrado. Até os dois golos do Silves, que são dois golos de grande finalidade. Portanto, revela que o Algarvenso está melhor, ainda bem. Já conseguiu escrever atletas que provavelmente ainda estavam ali numa questão burocrática. Já se apresentou com 16 atletas a jogo. melhorou e é isso que se pretende, é isso que esta série precisa para equilibrar mais as contas. O Adiás Carveiro, outro jogo com uma vitória por uma margem mínima, em que o Carveiro parece-me que demora a aquecer as turbinas para circular hoje da frente. Apesar de faltar o primeiro jogo, que foi adiado, parece-me que os dois últimos resultados, apesar de vitórias, não são muito convincentes. Aliás, mentira, porque o resultado transato vinha de uma derrota com o Lagoa. E agora... Não foi todo aquilo que a malta de Carveiro precisa. Apesar da vitória e três pontos são três pontos. E meia-zer é meia-zer e os três pontos vêm e é isso é que se pretende. Aqui, equilíbrio entre o Alvarese e o Benzaferim. O Benzaferim começa a conseguir entrosar os jogadores. Já vem do segundo resultado positivo. Alvarese, uma equipa que será para competir com as de cima. Não conseguiu ganhar o jogo em casa. Eu tinha aqui projetado que o Benzaferim poderia ter dificuldades com o campo. Mas aparentemente, aparentemente não. Destaque para o Vítor Obstana com dois bolinhos nesse jogo. Do Alvarese. E pronto. Deixando para o fim. O jogo do Lagoa. Com o Guia. Jogo interessante. Uma coisa que aconteceu muito interessante, o treinador do Lagoa abordou-me a dizer, é pá, vem cá ver o jogo, lá acertou o resultado. É verdade, isto às vezes não corre como nós pensamos. E o que é muito importante que se diga é que quando nós pensamos no resultado não é um desejo. É uma projeção que a gente faz com muito poucos instrumentos. Não vemos os treinos e não vemos os jogos todos. E às vezes, se eu acertar muitas vezes, é que começa a ficar preocupante. Porque eu não tenho muitas vezes condições suficientes para conseguir acertar os resultados todos. Vitória do Guia. O resultado não mostra aquilo que foi o jogo. Gosto muito, sinceramente, gosto do Lagoa porque ele joga o jogo pelo jogo. Tem um futebol positivo sempre para a frente. Do meio campo para a frente. É uma equipa muito interessante. Para dizer a verdade, do meio campo para trás, não é uma equipa muito interessante. Pelo que eu vi neste jogo. Defende mal, atacam bem, mas defende mal. Não fizeram golos ao Guia porque não calhou. Porque tiveram várias oportunidades. São dois ou três minutos com qualidade. O Guia, simplesmente, foi uma equipa muito mais experiente. E fez a diferença nisso. Houve ali um lance também que eu não consegui ver. Não apanhei ainda, mas duas ou três pessoas me relataram. O que poderia ser um lance duvidoso. Poderia até dar uma expulsão para o Guia no início do jogo. E depois, não aconteceu. Foi amarelo. Foi uma decisão do árbitro. Achou que o jogador não estava isolado. E foi amarelo. E depois, houve muitos, muitos amarelos. Um jogo com onze amarelos. Revela também a guerra que foi ali em campo. Pronto, depois foi decidido por pormenores e por experiência dos jogadores da Guia. E que, efetivamente, não tendo mais qualidade na frente, tem muito mais experiência. Muito bem. E vamos para a quinta jornada do Barlavento. E aí vamos ter o Ben Safrin, que vai receber o Algarvense. O Guia, que vai receber o Odias Herbe. Amentos do Desporto, que vai defrontar o Alvorense. Um duelo interessante entre as equipas B do Silves e do Lagoa. E o jogo cartaz da jornada entre os armacenenses e o Carvoeiro United. Plaço. Jogos grandes em armação e em Silves, com o Guia à espera. O Odias Herbe esta semana já teve, começando por onde acabámos há bocado, o Odias Herbe esta semana já deu um jogo com dificuldade ao Carvoeiro. Não se espera. É outra coisa do Guia no Orsénio Catuna, que não seja conseguir ser superior e levar os três pontos. Pois, arma-se nesse Carvoeiro. Jogo da jornada, claramente. Arma-se nesse com um teste. Um teste difícil, para vermos até que ponto é que aquelas máquinas estão quentes para começar a acelerar. Com um Carvoeiro que, neste momento, apesar da vitória da semana passada, ainda não convenceu ninguém. Pelo menos, ainda não me convenceu a mim que possa ser uma equipa para já das três primeiras. Vamos ver. Esperemos que sim. Quanto mais equipas houverem candidatas aos três primeiros, mais competitivo vai ser o campeonato. Silves B com o Lagoa B. Sinceramente, eu acho que as equipas B, tanto uma como outra, são agradáveis surpresas nesta série. Pensei, sinceramente, que iam ser duas equipas muito mais desniveladas do que são. Aparentemente, o Silves invicto, não é? E o Lagoa que ataca muito bem. Eu prevejo um jogo com rolos. Eu acho que o Lagoa, sinceramente, com os atletas que vi no outro dia, num jogo em que exista uma paridade de idades e de experiência, o Lagoa vai levar a melhor. Benzaferim e Algarvense. Mais uma dúvida. Vamos ver este Algarvense em crescente. E um Benzaferim que também tem pontuado. Perceber se o Algarvense, de alguma forma, pode chegar ao jogo e discutir um resultado de fazer o primeiro ponto do campeonato. Acabando no Mendes com o Algarvense, correto? Exatamente. Mendes com o Algarvense. Outro jogo, outro jogo em casa do Mendes. O Mendes já melhorou um bocadinho, mas eu acredito que o Algarvense quer pertencer à outra identidade da segunda fase. Tem de ganhar ao Mendes do desporto. Aí está. Agora vamos para a quarta jornada, mas do Sotavento. Com o Loutan, o Messinense e o Sambrazense em lugares de apuramento. A União Messinense de Gonçalo Teixeira recebeu e venceu o 4³ de Paulo Lopes por 4-1. No jogo de cartaz da jornada, o Juventude Campinense de Paulo Cavaco e o Quarteira de Carlos Mota dividiram os pontos numa igualdade a um gol. O faro e bem fica de Daniel Ribeiro, conteve o ímputo atacante do Loutano B de Dante Iurdes, mas não impediu a derrota por 2-1. A União Sambrazense de Carlos Lopes recompôs-se e venceu por 4-1 na deslocação ao terreno do Marítimo Olhanense de São Mendes. O padronense clube da Cristóvão Ferreira esteve da foga. Colasso, comentário a jornada. Começando aqui pelo jogo do Campinense, muito interessante com o Quarteira, pelo que me informaram que houve pessoas, amigas que viram o jogo, um jogo muito intenso em que houve mesmo uma disputa do jogo e um equilíbrio entre as duas equipas e o que faz com que tivesse o resultado espelha isso mesmo, um equilíbrio. Uma segunda parte, onde houve mais golos e muitos, muitos amarelos. Houve muito jogo físico, muitos duelos e quem viu disse-me que foi um jogo bastante interessante e que estas equipas vão dar sempre, sempre muito trabalho. Uma palavrinha aqui ao Campinense, que não vem de grandes resultados e que agora conseguiu sair um bocadinho de uma alfada de ar fresco para o Campinense e começar aqui a fazer outro caminho. Em relação ao Mecidense com o Quatro ao Clube, o Mecidense com o Quatro ao Clube na primeira parte só estava um zero. Eu já tinha falado aqui do Quatro ao Clube, que não é uma equipa parva, é uma equipa organizada, apesar de parecer nesta série ser das equipas mais fracas, a nível de resultados, mas a nível de exibições é uma equipa que será sempre difícil de ganhar. Eu acho que o Mecidense entrou aqui um bocadinho em pé falso com eles e que, apesar de estarem a ganhar um zero na primeira parte, depois na segunda parte, tiveram puxado os galões para vencer o jogo. O resultado também não deve espelhar, de certeza, o que se passou no jogo. Houve um atleta do Mecidense que abriu completamente o livro e que em 20 minutos fez um at-trick e definiu o jogo com o Mecidense. Seguindo pelo Marítimo com o São Brasense, pois o Marítimo ainda não deu sinais de vida, continua ali naquele estado, naquele estado vegetal. Não sei se ainda não consegui ver jogo nenhum, a ver se consigo ver, porque isto às vezes não revela nada. A gente tem falado aqui e não é questão de falar mal, é uma questão de a gente olhar para os resultados e perceber que não tem sido bom e não tem sido bom contra várias equipas, mas este jogo claramente não era aquele jogo que o Marítimo de Olhanes precisava para tentar seguir outro caminho, porque o São Brasense vinha ferido da semana passada e levou-o melhor facilmente, com o Alexandre Paixão a fazer o segundo at-trick no campeonato. Portanto, vemos. Deixei para o último, Emílio, o Loltan, porque o Loltan é o case study que a gente tem vindo aqui a fazer todas as semanas e eu estava com receio do resultado desnivelado e mandar aquela brincadeira do jogo de hockey, não sei o quê, ou de handball. O que é certo é que houve aqui um equilíbrio neste jogo. E porquê? Para já porque o Fábio Benfica, e não tirando mérito aquilo, apesar da derrota, não tirando mérito aquilo que eles fizeram, se a gente comparar todos os atletas que jogaram nas jornadas anteriores, nesta jornada com o Fábio Benfica, só jogaram três, falando no oz inicial, e pode-se logo comparar com o jogo anterior que foi com o marítimo do Olhanes, Salveiro, só jogaram três atletas, três atletas, e um deles é central e marcou dois golos, portanto, que foi o Luca Van der Gaak que marcou dois golos e o jogo ficou definido por, é provável que tenha sido em bolas paradas, o rapaz tem um metro e 93, deve saltar bem, tem outro nível que a gente já tinha falado, e definiu este jogo. O que leva a dizer, a levar-me a dizer que isto é muito difícil para as equipas desta série, porque um dia tem jogadores de um lado, outro dia não tem jogadores do outro, e para ser sincero, isto tira um bocadinho a verdade ao campeonato, porque um dia, porque com o Fábio Benfica, ok, são três pontos, mas poderia não ter sido, e a semana seguinte, se jogarem com outros jogadores, já vai jogar com outro clube qualquer, e isso vai fazer diferença, vai fazer diferença não só no confronto direto, mas também nos pontos, nas contas dos pontos finais, ou bem que são os jogadores ou bem que não são, pode haver jogadores que andam de um lado e o outro podem, tem que se arranjar uma regra mais apetada para não ser muito injusto para os outros clubes também, porque é difícil também. E era só esta nota aí, Emílio. Marado. Sim, é sempre uma incógnita as equipas verem. Mas vamos para a quinta jornada do Sotavento, é mais uma jornada grande, e vamos ter o Sanbrasense que vai receber o sempre complicado Fábio Benfica, o Juventude Campearense vai receber o Padrenense Clube para aferir competências entre os dois, o Jogo Grande com o Quarteira receber o Loutano B, o Quatro ao Cubo vai enfrentar o Marítimo Olhanense e a União Mecinense está da folga. Destaque, jogos em destaque. Eu penso que nesta jornada, se, eu penso que prevejo um jogo muito equilibrado entre o Campinense e o Padrenense. Penso que possa ser o jogador, o jogo mais interessante da jornada, uma vez que o Padrenense precisa de pontuar, apesar de já ter quatro pontos, mas nós sabemos com os primeiros três como é que foi, mas que são pontos na mesma e são legítimos, como é óbvio. E o Campinense que fez um excelente resultado esta semana, apesar de ser um empate bem também exigente, eu prevejo que um Padrenense mais, tecnicamente mais evoluído e a tentar jogar no chão e um Campinense mais matreiro, mais físico. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Difícil para o Padrenense, porque é na casa, é em Loller. Seguido do 4 ao Cubo, com o Marítimo do Olhanense, vamos ver. Eu penso que, se for como a gente tem visto, o 4 ao Cubo é uma equipa melhor que o Marítimo e vai vencer ali os colegas de turma, que eles são os dois ali do mesmo lado. E pronto. Olhar com a corteira, com a corteira com o Loutan, com dúvidas, não é? Vamos ver. É qual equipa. Qual é o equipamento? Vão jogar de branco? Vão jogar às listas? A gente nunca sabe o que é que lhe vem. Porque se for a equipe do Cubo, esta semana, eu riscava já a dizer que o corteira ia pontuar. Mas é que era limpinho. Mas, se vierem mais 4 ou 5 daquelas motas que eles costumam ter, pois é difícil. É mais difícil para aquela malta que, apesar do corteira ter lá bastantes motas, principalmente de nome, é capaz de não conseguir apanhar as motas do Loutan. Vamos ver. Pois cairá para o lado do corteira se os jogadores forem parecidos a desta semana. Em São Bras, para ver se o caminho difícil para o Faro e o Benfica melhorou e que está melhor, mas que o São Brasense quer se assumir e não pode deixar fugir o Mecinense, uma vez até que esta semana eles estão parados. É a oportunidade para se colar na frente. Muito bem. E, na lista dos melhores marcadores, o Alexandre AP Paixão fez um at-trick e é o líder isolado com 7 golos. Depois há 7 jogadores com 4 golos. Olá, senhor. Destaques da jornada. Pois, não podemos deixar de aqui de fora novamente o Alexandre, porque o Alexandre é que é o segundo at-trick. É para a gente ter uma noção, o Alexandre fez 10 golos o ano passado em 15 jogos e agora já leva 7 em 5. 7 em 4. 7 em 4. Portanto, não é brincadeira este rapaz este ano não está para brincadeiras. Pá, um destaque na hipótese para o Diogo Martins do Mecinense, porque o menino em 20 minutos fez o at-trick. E depois ainda vem o Alan de fazer. O Alan normalmente faz 4 golos em não sei quantos minutos, mas a gente aqui no Algarve também temos isso. Dos 70 aos 90, aos 86 ele fez 3 golos e definiu o jogo. E foi ele que definiu o jogo. Uma palavra para ele também e uma palavra para um jogador que eu aprecio muito, que está no Arma-Acedense, que é o Tiago Costa. É um extremo, joga na esquerda, joga por dentro, é forte, encosta, que acho que eu não tinha marcado, mas que é um jogador que também dá nível ao nosso campeonato e é esses jogadores que nós precisamos. Pelé, não é? É isso mesmo. Tiago Pelé Costa. Tiago Pelé Costa. Muito bem. Colasso, obrigado pela presença, pelos comentários, mas terminamos a edição de hoje, esperamos que o programa tenha sido do agrado aos nossos espectadores e voltamos para a semana. Tchau. 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 Tchau.